Mais uma semana em Boston, segunda-feira, e nós temos várias coisinhas pra fazer hoje. Eu tenho que arrumar os gráficos, tenho uma reunião com o meu professor no Brasil, tenho que trocar a calça que eu comprei que veio com o negócio de segurança, tenho que arrumar a cozinha, que era pra ter feito no final de semana, mas ontem eu morri, tenho que fazer alguma atividade física e editar e postar o vídeo dessa semana que passou. Então, vamos começar? Se não, não vai dar. Editei o vídeo, postei o vídeo, fiz os gráficos, mandei pro professor, e agora vamos lá na loja arrumar o negócio da calça, e bora andar, né? Já faz atividade física, já mata duas coisas pra fazer do dia numa só. Morta, mas cheguei. Oi, gente! Terça-feira, eu estou aqui na Burlington, e a loja inteira tá com os coisinhas, você me desconta, socorro! Cheguei em casa, era 4 horas da tarde, morrendo de fome, almocei, deitei na minha cama e morri, morri. Hum, que preguicinha. Agora eu vou jantar. Gente, sério! E amanhã vai ser tenso, porque eu fui lá, comprei umas roupas e vou ter que trocar algumas. Quarta-feira, eu já acordei, já fiz uns negocinhos lá da pesquisa. Agora eu vou almoçar e vou ter que ir de bicicleta na Burlington ou em outra, porque duas blusas que eu peguei ficaram muito grandes, e as calças um pouquinho. Mas calça dá pra apertar, mas quero ver, se eu achar um número menor, dá mesmo, vai ser interessante. Então, pode ver se é cansativo. Volta para o combate. Vamos andar de bicicleta pra ir trocar roupa. A de arme pressou o capacete. Ô, tá muito quente. Vou derreter até lá. E a gente tá esperando o quê? A pessoa atrasada, como sempre. Eu acho que não, já são 3h17. Do celular. Go, go, go. Ai, ai, estamos praticamente na metade do caminho, segundo o GPS Raoni. E olha que lindo o rio aqui. Gente, olha que lindo! Que delícia, a vontade de se jogar aqui, né, nadar nesse calor. Finalmente chegamos, mas tem uma filinha hoje. E talvez as pessoas entendam o que eu tô falando, porque o Raoni falou que tem bastante brasileiro. A gente veio... Consegui ir lá, trocar algumas coisas, outras eu devolvi. Porque eu não achei mais nada, não tinha mais nada na loja, praticamente. E aí a gente veio andando, sério, eu tô muito cansada. Agora a gente tá aqui numa estação de trem, que a gente vai deixar um amigo. E é isso, agora eu vou comer alguma coisinha que eu trouxe. Beber uma água e depois ir pra casa, que tem mais um bocado de bicicleta pra andar. Nós vamos matar um pouco o caminho, indo de trem, porque o trem tá de graça aqui na estação roxa. Olha como que é! Finalmente eu cheguei em casa, mas a idade já tá batendo. Ai, gente, minha lombar. Ai, teve uma hora que eu nem conseguia mais andar de bicicleta, ainda bem que tava aqui perto. Sério. Cagar, viu? Ficar vendo é fácil não. Hoje é quinta-feira, eu acordei toda dolorida. Mas ok, né? Pessoa que é 8h80 fica difícil. Aí eu acordei, tava fazendo várias coisinhas aqui pro Instagram e tal. Hoje não vai ter vídeo no canal, mas vai sair amanhã. Porque eu não tô muito no clima, mas eu já pesquisei, já fiz a ata, né? Não é ata. O script lá, eu acho que é um tema legal. Eu pelo menos me diverti procurando. E aí amanhã eu posto. Tô tendo várias ideias de post pro Instagram. Tô anotando tudo aqui. Quero fazer em ordem cronológica enquanto eu não volto pras aulas. Também tô anotando o que eu quero fazer pro ano que vem. Tá bem legal. Tô assistindo os vídeos meus antigos, com os meus amigos falando do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Deixar meio que tudo pronto, né? É isso aí. Não tenho muita coisa pra fazer no laboratório. Na verdade eu já fiz. Tenho que enviar pro professor, mas eu quero fazer umas coisinhas. E eu ainda tenho que fazer um negócio do professor do Brasil. Mas hoje eu foquei nisso. E amanhã tem reunião. Depois eu gravo um vídeo pra vocês. E aí eu foco nas coisas. Nas outras coisas. Oi, gente. Tô bem sumida, né? Mostrei pra vocês. Hoje de manhã teve reunião do laboratório. Aí depois eu fui lavar meu rosto, fazer uma maquiagem, gravar vídeo pra vocês, editar, postar coisa no Instagram. E finalmente eu acabei. Aí eu ganho o DT aqui. Daqui a pouco eu acho que eu vou ao mercado. Que eu preciso comprar algumas coisas. E porque eu tô com vontade de comer com a camole de novo. E é isso. Tá aqui de frente o ventilador pra não derreter. Como tá a sexta-feira de vocês? Como foi, né? Porque sai depois. Ai, socorro! Gente, olha esse blush. Meu, eu pego nada dele. Nada. E daí é uma chinelada na cara. Sorte que eu gosto de chineladas. É de blush, né? Moçada, vamos ao mercado. Vamos. Ai, já falei pra vocês, né? Que eu só trouxe tênis e bota. Mas tá muito quente. Então eu vou de chinelo mesmo. E sim, estou de calça, pois não tenho shorts. Tá difícil. Ai, ai, vamos lá. Gente, olha esse Hagen-Dazs. Aí eu falei, ah, vou experimentar, né? Caraca, tem muito gosto de álcool mesmo. É gostoso, mas não sou acostumada. Sábado já é começo da tarde. E a gente vai passear. Vamos lá no Boston Common e aquelas coisas. E eu já estou bem uma jovem senhora rosa. Mas vamos lá. Está muito quente nessa cidade, mas ok. Os metrôs não estão cobrando, então a gente não precisou ir andando. Yes. Aí agora a gente está aqui no centro. Vamos ver umas lojas. E é isso. Fui em várias lojas e comprei um total de zero coisas. Isso é evolução. Fui em várias lojas e comprei um total de zero coisas. Vocês lembram daqui no inverno? Dá uma olhadinha nos vlogs antigos. Mas olha, agora é primavera. Amanhã começa o verão. Oi gente, domingo nós vamos ver a Maria no café que ela está trabalhando. E estamos rezando para pegar o metrô e ele está sendo de graça ainda. Ai senhor, está muito sol. Só isso eu declaro. A cara da mamãe está morrendo. Não estou combinando hoje. Gente, nem só de glamour vivemos. Estamos sentados na sarjeta. Sem bateria, quilômetros de casa. Eu quero chorar. Tudo porque a Raul queria uma panela, não sei o que, não sei das quantas. É uma low cooker. Ai, socorro. Está super escuro, não dá para ver nada. Espera, vai. Cuidado só para se atropelar. Vai. Agora a gente assistiu esse carrinho na rua. A gente não aguenta mais segurar as coisas. Então a gente colocou tudo aqui. E a gente vai empurrar até o ponto de ônibus. Não sei se eu estou roubando o carrinho de um mendigo. É do mercado, está escrito aqui. É do Stop & Shop. Ah, não dá para carregar essas muambas, mas não, pelo amor de Deus. Helena, alguém pegou o carrinho de sua cachorra. Vocês não vão estar enxergando nada. Mas da próxima vez que eu cogitar, aí buscar o Conróni, não deixem, não deixem. Se você quer me apontar no seu canal, só para eu te ganhar mais de dúvida. Socorro. Não está bem, está bem.